DJ ZK 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 3x É o brabo da putaria A tu casa Betretta nindo loro Um cuchillito que no curta Porque não me importa nada A tu casa Betretta nindo loro Um cuchillito que no curta Porque não me importa nada Que no, que no, que no, que no, que no, que... Por que não me importa nada Não importa como mete torta Não importa Não importa